Música Week 5, estamos aqui então com a semana 5, né? As atividades de língua inglesa do 9º ano do ensino fundamental do PET2, né? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like e que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então, logo depois da vinheta, nós vamos a essas explicações, ok? Então, o tema dessa semana, semana 5, né? Let's talk about Paralympic Games. Vamos falar sobre os Jogos Paralímpicos, né? Já estão aí, né? Tóquio, ok? Do Tóquio, né? Que era o ano passado, cada pandemia, né? Acabou sendo adiado para esse ano. Queridos ou queridos estudantes, nas próximas semanas vamos conhecer um pouco mais sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e atletas que são exemplos e buscam sempre incentivar o esporte como forma de inclusão social. Activities. Atividades. Leia o texto a seguir. O nadador Daniel Dias será o novo embaixador dos Jogos Escolares Brasileiros, JAPS. Confira a reportagem disponível na página do atleta. E tem aí o site onde tem a... Como é que fala? A reportagem sobre ele, né? Daniel Dias is the new ambassador of JAPS. To continue encouraging a new generation even after retirement, Daniel Dias is the new ambassador of JAPS. After the announcement last Tuesday, January 12th, that he will retire after the Tokyo Paralympic Games, swimmer Daniel Dias accepted a new mission. At the invitation of the special secretary for support of the Ministry of Citizenship, Marcelo Mangalhães, the multimedalist, will join the team of ambassadors of the Brazilian School Games, JAPS, which will be held between October 29th and November 5th in the Olympic Park of Baja, in Rio de Janeiro. Vou ajudar vocês aí com a tradução, tá? Para continuar incentivando uma nova geração, mesmo após a aposentadoria, né, o Daniel Dias é o novo embaixador dos JAPS. Desculpa. Após o anúncio da última terça-feira, dia 12 de janeiro, né, que ele vai se aposentar após os Jogos Paralímpicos de Tóquio, o nadador Daniel Dias aceitou uma nova missão. A convite do secretário especial de esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Mangalhães, o multimedalista vai integrar a equipe de embaixadores dos Jogos Escolares do Brasil, JAPS, que serão realizados entre 29 de outubro e 5 de novembro, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. Vamos em frente. It's a joy for me to be a part of this greatness of ambassadors, Comentos Daniel Dias, who will have Arthur Zanetti, olympic champion in artistic gymnastics, Mari Maggi, only Brazilian olympic champion in athletics, Jackie Silva, champion in beach volleyball, Serginho Njiba, both olympic champions in volleyball, André Domingos, olympic medalist in athletics, Mayra Aguiar, double world champion in judo and twice olympic medalist, and Flávia Saraiva, highlight of the Brazilian team in gymnastics artistic. É uma alegria para mim fazer parte dessa grandeza de embaixadores. Comento Daniel Alves, que terá Arthur Zanetti, campeão olímpico de ginástica artística, Mari Maggi, única campeã olímpica brasileira de atletismo, Jackie Silva, campeão de vôlei de praia, Serginho Njiba, ambos campeões olímpicos de vôlei, André Domingos, medalhista olímpico de atletismo, e Mária Aguiar, bicampeã mundial no judô e duas vezes medalhista olímpica, e Flávia Saraiva, destaque da seleção brasileira na ginástica artística. Throughout his career, Daniel collects impressive numbers. There are 24 medals in three editions of the Paralympic Games, Beijing 2008, London 2012, and Rio 2016. 14 of which are gold. In addition, he climbed 40 times on the world podium, 31 of them as a champion. In Parapan American Games, he took the 33 golds of the 33 races he disputed. He is also the only Brazilian to receive the Laureus Trophies three times, considered the Oscar do esporte. All over his career, Daniel collects numbers impressive, 24 medalhas in three editions of the Paralympic Games, Pequim 2008, London 2012, Rio 2016, 114 of the gold. Além disso, ele subiu 40 vezes no Pódio Mundial, 31 delas como campeão. Nos Jogos Paramericanos, ele levou 33 ouros das 33 corridas que disputou. Ele também é o único brasileiro a receber três vezes o Troféu Laureus, considerado o Oscar do esporte. Member of Bolsa Atletas since 2010 and awarded the highest category of the program, Pódio, since 2014, Daniel had an investment by the federal government over these 10 years that exceeds 1,37 million. Even after retirement, the swimmer will continue to dedicate himself to promoting esports through the Daniel Dias Institute, IDD, in Bragança Paulista, São Paulo, and now also as ambassador for the Jabs. I have always made it very clear that I followed an example, and today I'm happy to be an example for many children, says Daniel. We started the Paralympic swimming after following the performance of Clodoaldo Silva at the Athens Games in Greece in 2004. I hope that we can continue to influence positively, showing that they can achieve their dreams and goals. Regardless of whether we have a disability or not, we are capable of accomplishing great things, he says. At 32, Daniel Dias has congenital malformation in the upper limbs and the right leg and competes for the S5 class. We all have dreams and sport is a beautiful tool that teaches us that it's possible to achieve our dreams and our goals. Above all, it goes beyond medals. Sport teaches us teaches us to be a champion in life, he adds. Excelente, né? Então vamos voltar lá, né? Integrante da Bolsa Atleta desde 2010 e premiado com a categoria máxima do programa O Pódio desde 2014 Daniel teve investimento do governo federal ao longo desses 10 anos que ultrapassa 1,37 milhões de reais. Mesmo após a aposentadoria, o nadador continuará se dedicando à promoção do esporte por meio da instituição Daniel Dias em Bragança Paulista em São Paulo e agora também como embaixador dos Jeves. Sempre deixei bem claro que segui um exemplo e hoje estou feliz em ser um exemplo para muitas crianças. Diz Daniel que começou a natação paraolímpica após acompanhar o desempenho de Crudoaldo Silva nos Jogos de Atenas na Grécia em 2004. Espero que possamos continuar a influenciar positivamente mostrando que eles podem concretizar os seus sonhos e objetivos independentemente de termos uma deficiência ou não somos capazes de realizar grandes coisas ele afirma. Aos 32 anos Daniel tem malformação congente em membros superiores e perna direita e disputa a classe S5. Todos nós temos sonhos e o esporte é uma bela ferramenta que nos ensina que é possível alcançar nossos sonhos e nossos objetivos. Acima de tudo vai além das medalhas. o esporte nos ensina a ser um campeão na vida ele afirma. Excelente né? O cara é fera ele é fera gente. Releia número 2 Releia a reportagem sobre Daniel Dias circulando as Linkin Worlds conectivos e responda então lá lá no no como é que chama? no formulário de vocês vocês poderiam só escrever os vocês só escrevem os Linkin Worlds não tem como circular então vocês vão escrever os Linkin Worlds e vão responder aí Qual a nova missão que o Daniel aceitou? Vamos colocar aí B Quem inspirou o Daniel Dias e qual mensagem ele quer passar para as próximas gerações? 3 O que o Daniel Dias quis dizer em sua fala? We all have dreams and sport is a beautiful tool that teaches us that is that is possible to achieve our dreams and our goals Above all it goes beyond medals sport teaches us to be a champion in life acabei de dizer para vocês então vocês vão colocar aqui tá bom? lá no formulário também número 4 pesquise três ou mais atletas que superaram diversas dificuldades e desafios e são ou já foram exemplos de vida e superação para as pessoas pergunte a seus avós pais familiares e assista aos jogos olímpicos e paralímpicos para conhecer mais atletas quais foram as que lhe chamaram atenção? Who are your favorite athletes? Quem são seus atletas favoritos? Escreva um parágrafo sobre cada um contando sua história de vida e mensagem que quer passar aí vocês vão colocar aqui né 1, 2, 3 lá no formulário também né 1, 2, 3 tá tudo certo e vocês vão escrever um parágrafo sobre esses três atletas que passaram com dificuldades mas conseguiram vencer também tá que vocês vão escolher tranquilo gente? então olha vamos lá então what you can do o que você pode fazer né então tem aqui os global goals né but what can we do o que nós podemos fazer we are not in government or anything nós estamos no governo ou algo parecido né the most important thing is that we all get on the same page o mais importante é que todos estejamos ali né juntos né com o mesmo objetivo né na mesma página ali ao pé da letra né mas com o mesmo objetivo here is what you can do aqui está o que você pode fazer think about it pense sobre isso talk about it fale sobre isso dream about it pense sobre isso write about it escreva sobre isso five make art about it faça uma arte sobre isso six act on it então haja nisso beleza gente terminamos então aqui as atividades da semana 5 né do PET 2 do 9º ano do ensino fundamental de língua inglesa gostaria que vocês se inscrevessem no canal que vocês dessem um like que vocês compartilhassem o vídeo com os colegas de vocês tá jóia? então semana que vem temos aí a semana 6 bye bye hmm check the video o e 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 Tchau.